Neste final de semana apuramos casos de violência contra a mulher, um deles com arma de fogo aqui na capital, um ex-companheiro agrediu a sua ex-mulher que inclusive está grávida. Vamos ver a matéria. Só nesse final de semana a nossa equipe de reportagem apurou três agressões contra a mulher, uma delas utilizando uma arma de fogo. Uma aconteceu aqui na capital, no bairro Ulisses. Uma jovem de 25 anos estava na rua quando foi surpreendida pelo ex-marido. Ele a agrediu com capacetadas na via pública. Isso aconteceu devido a ele não se conformar com o término do casamento. Outro aconteceu no bairro Conceição. Uma mulher grávida foi agredida pelo ex-companheiro. Ele tentou invadir a casa e ela não abriu a porta. Ele insistiu, arrombou a residência e quando entrou, agrediu ela com chutes e tapas. Ela precisou ser encaminhada para o hospital de base. Já o outro caso aconteceu em Ouro Preto do Oeste. O ex-namorado atirou na mulher. Ela estava num bar com a amiga e decidiu voltar para casa. Lá, ela encontrou com esse ex-namorado numa moto e ele ao se aproximar atirou nela. Ela precisou ser encaminhada para o hospital da região. Nenhum desses agressores suspeitos foram presos. Todos estão foragidos. A denúncia é uma das principais saídas para afastar o agressor. Há um receio enorme, mas elas precisam buscar essa ajuda. O que a gente percebe é que muitas mulheres se mantêm nesse relacionamento por dependência afetiva. Por isso que a gente fala da importância da mulher para que ela se capacite, para que ela se torne independente, para que ela cresça independente desse relacionamento. Além disso, ter uma rede de apoio que possa ajudar a mulher, tanto de forma emocional quanto financeira, é essencial. Eu sempre digo, a gente tem esse trabalho dentro da UAB, que é a Ouvidoria da Mulher. E a gente pega vários casos de mulheres que estão nesse ciclo de violência com seus companheiros, porque elas entendem, ela tem uma dependência, muitas das vezes, emocional, econômica, e ela não consegue sair desse ciclo. Então, o que eu digo para essas mulheres é, tenha coragem, denuncia, conversa com a tua família, sempre há uma solução. O que não pode é essa mulher ficar nesse ciclo de violência, que a gente sabe qual que é o fim disso. É um feminicídio. É um feminicídio.